E João Tili diz que os jornalistas deveriam ficar em greve para sempre. Pois, dá bem-lhe jeito. Meus caros, não vão acreditar, mas eu estava já preparadinho para ir para a cama quando me mandam este vídeo, quando me alertam para uma menção que me foi feita nesta coisa da TVI, que é o Jornal da Noite. Olha, vamos lá ver como é que isto começa. Vamos ver se eu consigo para isto andar. Não é por acaso que o deputado chega a mitad a Ribeiro, diz que a comunicação social é o tumor maligno da democracia. Eu não sei o que é que ele entende que seria democracia sem comunicação social. E João Tili diz que os malistas deveriam ficar em greve para sempre. Pois, dá bem-lhe jeito. Pois, mas vamos lá com calma. Vamos lá com calma, porque isto está tudo descontextualizado. Eu realmente não me importava nada que a maioria, não é todos, por exemplo, a Sandra Felgueiras faz um belo trabalho jornalístico. E, portanto, ela, como a Ana Leal, como muitas outras investigadoras, eu não queria que isso acabasse. Agora, quando nós temos em cada 100 jornalecos 99 a propagandearem contra o Chega, sem ninguém lhes perguntar nada, aí é que é uma coisa de pasmar. É que os jornalistas em Portugal, 99% deles, já não são jornalistas. Não se limitam a dar as notícias, a tratá-las e tal, como vamos ver a seguir. Não, eles, para além de dar a notícia, dão a opinião deles. São jornalecos e opinecos, para além de comentecos. São aqueles a que eu chamo os bonecos. Bem, mas não são todos. São só 99%. São todos de esquerda, formados nos isquetés desta vida, nas madraças do PS. E, portanto, saem lá como professores escardoidos, que já vêm do tempo do 25 de Abril. Enfiam-lhes a esquerda na cabeça e, vamos ver aqui à frente, o próprio Sousa Tavares a explicar que nem sempre o jornalismo foi isento. Ele próprio vai dizer isso. De qualquer maneira, vamos ver o resto do vídeo e vamos comentá-lo. Um dia histórico para os jornalistas. A minha defesa dizer que não estou em greve, porque entendo que também é meu dever estar aqui a dar voz a essa greve, de outra forma também não chegaria ao país. Mas começo por te perguntar, tu que entregaste a tua carteira profissional há já alguns anos, logo eu, dois, como é que tu estás a olhar para esta greve, para as consequências que pode vir a ter e para a situação que os jornalistas vivem atualmente? Bem, meus caros, foi uma coisa que eu perguntei logo de manhã no primeiro vídeo que eu fiz. Para lá, nem todos os jornalistas estão em greve. Nós estamos a ver aqui uma data de jornalistas que estão a cobrir o acontecimento da manifestação dos seus colegas, portanto esses não estão em greve. É claro, vem logo a Sandra Felgueiras dizer que não está em greve porque alguém tem que relatar e tem que mostrar o que se passa no mundo e inclusivamente com os seus colegas jornalistas. Bom, isso é um argumento bastante frágil porque ela não está ali só para mostrar o que se passa na greve dos jornalistas, está ali para mostrar o que se passa no resto do mundo. Mas adiante. Vamos lá ver a primeira resposta deste Sousa Tavares à pergunta de Sandra Felgueiras. Bom, eu começo a dizer que entendo perfeitamente e apoio as razões da greve dos jornalistas porque é muito difícil fazer uma profissão que se faz por paixão quando não há condições mínimas, sobretudo para os novos jornalistas e pós que entram na profissão, para se fazer disto profissão e vida. E como em todas as profissões, se não se consegue viver do jornalismo, não se pode fazer bom jornalismo. Eu tive a sorte de fazer jornalismo numa altura em que também éramos pagos miseravelmente mas tínhamos compensações de outra natureza. Porque tirando daquele período a seguir ao 25 de Abril... Peraí, peraí. Prestem atenção ao que ele vai dizer agora. Tirando aquele período a seguir ao 25 de Abril, eu até vou puxar um bocadinho atrás para vocês ouvirem tudo o que ele vai dizer a seguir, que é da maior importância. Eu tive a sorte de fazer jornalismo numa altura em que também éramos pagos miseravelmente mas tínhamos compensações de outra natureza. Passo lá a saber quais seriam. Porque tirando daquele período a seguir ao 25 de Abril, é que grande parte da classe se prostituiu politicamente, estava ao serviço de partidos e de ideologias, como se quisesse educar o povo e não... Ai meu Deus, o que é que eu estou a ouvir? Espera, espera, tem que ouvir outra vez. Porque tirando daquele período a seguir ao 25 de Abril, é que grande parte da classe se prostituiu politicamente, estava ao serviço de partidos e de ideologias, como se quisesse educar o povo e não fazer jornalismo, tirando desse período... Temos este período, este, que é igual a esse. Eu não diria melhor, ó Sousa Tavares, eu não diria melhor aquilo que tu acabaste de dizer, eu até vou pôr outra vez que eu achei maravilhoso, eu achei maravilhoso. O jornalismo, numa altura em que também éramos pagos miseravelmente mas tínhamos compensações de outra natureza, porque tirando daquele período a seguir ao 25 de Abril, em que grande parte da classe se prostituiu politicamente, estava ao serviço de partidos e de ideologias, como se quisesse educar o povo e não fazer jornalismo, tirando desse período... Eu realmente tenho que parar aqui novamente porque isto, isto, isto cala fundo. Pois é exatamente isso que está a passar agora e não é só de agora, é há uns anos a esta parte e é justamente por isso, ó Sousa Tavares, que as pessoas deixaram de ler os artigos da maior parte dos jornalistas, porque eles estão todos impregnados de uma corrente filosófica que nem sabe, ninguém sabe de onde é que vem, chamada globalismo, do pensamento único. Tu tens que acreditar naquilo que eles te mandam dizer, das alterações climáticas provocadas pelo homem, do veganismo, do wokeismo, de tudo aquilo que agora temos que seguir. Os carros têm que ser todos elétricos, não pode ser de outra maneira, mas depois a eletricidade é feita de carvão na mesma. E toda esta perafernália de informações que vem e não sabe de onde, justificadas pela ciência que ninguém conhece, pois a ciência se tem alguma virtude é de poder ser combatida todos os dias pela própria ciência, só que esta não, esta não, esta não pode ser combatida por ninguém. Por exemplo, a ciência das alterações climáticas não pode ser combatida por ninguém, exceto pelos maiores climatologistas do mundo, que todos os dias dizem que há alterações climáticas, sim, porque sempre houve alterações climáticas, muito antes da humanidade que tem apenas 10 ou 15 mil anos, há alterações climáticas desde há 4.500 milhões de anos, que é a idade da Terra, pois mesmo assim o pensamento é único. Não, 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 só há agora alterações climáticas, só há agora, nunca houve antes. Há 12 mil anos, 13 mil anos, tínhamos 3 quilómetros de gelo em cima da cabeça. A humanidade não tinha civilização praticamente, há 13 mil anos estava tudo gelado, ok? Só temos civilização porque há calor. Felizmente, num espaço de 90 mil anos, há 10 mil anos de calor. Eu estou farto de dizer isto, mas há muita gente que não sabe, e eu chego sempre a mais gente que fica a saber. Portanto, em cada 100 mil anos, pelo menos nas últimas 3 eras glaciares, em 90 mil anos de frio, gelo, há 10 mil anos, mais ou menos, de calor. Mais 90 mil anos de frio, mais 10 mil anos de calor. Mais 90 mil anos de frio, pelo menos em 3 vezes, e 10 mil anos de calor. Só que desta vez já não vai em 10, já vai em 13, provavelmente até já vai em 14. E é isso que tem feito com que a nossa civilização possa ter florescido ao ponto que chegou hoje. Senão ainda andávamos enfiados em cavernas, como os ursos e outros animais, como também estivemos durante mais de 100 mil anos. Bom, de qualquer maneira, este é só um exemplo do pensamento único que temos que ter. Agora vem o jornalismo impregnado desta loucura da ideologia de género, das alterações bimbáticas, de tudo isso que nós temos que comer isto tudo. Nós temos que engolir tudo isto, quer a gente queira, quer não. Mas eu, não, eu não engolo nada, não é? Bom, achei um piadão ao Sousa Tavares, quando ele, sem querer, porque viu-se mesmo que foi sem querer, ele retratou fielmente os tempos que nós passamos hoje. Os tempos em que 90 e tal por cento dos jornalistas estão afinados por aquele de apasão, que alguém lhes meteu na cabeça, e portanto as coisas são assim, mesmo que não sejam. E a maior parte das vezes até nem são. Mas tem que ser assim. Pomos na televisão que é assim que se passa. Mesmo nós todos sabendo que não é. E dizem que as maiores evidências que todos nós vemos no dia-a-dia, na rua, que não existem, não existem. Não há criminalidade nenhuma. Não aumentou nada. E nós vemos o que se passa na rua, não é? Portanto, tudo isto que nos dizem e que nos tentam enfiar na cabeça, que nós sabemos, qualquer pessoa com dois dedos de testa sabe, que são completamente falsas, nós todos, que já não temos 10 anos nem 14, percebemos que há, tem que haver uma intenção de alguém que manda aos jornalegos contar aquela história que não existe. É a história da carochinha. É a história do lobo mau. São histórias que não existem, são apenas imaginação. Mas querem-nos fazer impingir essas histórias a todos nós, para nós aceitarmos, sermos obrigados a aceitar, pagar mais impostos. E agora imagine-se, agora até vamos ter que pagar impostos para os jornalistas que nos enfiam estas loucuras na cabeça, estas doidices completamente falsas na cabeça, para eles poderiam sobreviver. Porque já ninguém lhes compra as patranhas que eles vendem. Ninguém lhes compra. Mas não é só em Portugal, é no resto da Europa. Ninguém quer saber daquela gente para nada. Porque 90% das histórias que eles contam ou são completamente falsas ou têm um fundo verdadeiro mas depois desenvolvem para a falsidade. É por isso que as pessoas deixaram de comprar jornais, deixaram de ouvir rádio, deixaram de comprar revistas e acima de tudo vê televisão. Ninguém vê televisão. Então, abaixo dos 40 anos, vou-vos dar uma novidade, já ninguém vê televisão. As crianças já não a veem há, desde sempre, desde que nasceram. E os jovens adultos também já deixaram de ver. Não vale a pena. É tudo mentira. A maior parte das coisas que eles dizem ou é totalmente mentira, então se for estatísticas é tudo. Se for estatísticas, se for notícias do governo, é tudo falso. Mas para além disso, mesmo as outras coisas que não são assim tão falsas acabam por ser. Porque começam com uma verdade, mas desenvolvem para a mentira. Por exemplo, uma delas é que nós crescemos mais do que a Europa. Nós, com uma base de dados, com uma base de incidência pequeníssima, que é o nosso PIB, 230 e tal mil milhões de euros, crescemos muito mais do que, por exemplo, a Alemanha, que tem um PIB 17 vezes maior que o nosso. Eles precisavam de crescer apenas 17 vezes menos do que nós e ficávamos iguais. Mas não, está a ver? Não há ninguém que explique isto ao povo. O povo é enganado todos os dias, a toda hora, por estes jornalecos que também fugiram da matemática e da universidade e da ciência, como o Diabo da Cruz. Mas continuando. Nós éramos lidos, ouvidos e escutados por uma imensa maioria de portugueses, irrespeitados. E isso foi uma oportunidade para fazer grande jornalismo. Como eu digo, também éramos pagos miseravelmente, até para ser concorrência privada, nomeadamente das televisões. Mas havia, a paixão era compensada. Mas acreditas que esta greve vai ter consequências? Deixa-me só dizer. Vamos ver agora o que ele vai dizer sobre as consequências desta greve. E já nas redes sociais, as malditas redes sociais, de que eu não acabo de dizer, mal nunca acabarei. E aquilo que era... Mas foi muito mal que digas, não vão acabar. Pois não vão acabar, mas é preciso que as pessoas metam isto na cabeça. Se bem que já há um grande movimento, a nível do tal guouquismo, do tal globalismo, para que se acabem redes sociais, que é para o povo não ter voz, para termos que engolir, para termos que digerir todas as patrenhas que a comunicação social clássica, nos dá para engenismos. Porque enquanto que a informação feita por profissionais investiga, apura factos, faz o check-in deles, ouve o contraditório e é responsabilizável. Mas isso é o jornalismo de investigação, que se faz em Portugal. Sandra Felgueiras é uma das protagonistas, mas não é essa a maioria do jornalismo. A maioria do jornalismo que se faz é debitar aquilo que o Governo lhes manda debitar. Nomeadamente, as estatísticas da INE, em que nós crescemos cada vez mais. O Instituto Nacional de Estatística Socialista, falta-lhe um S no fim, diz-nos que a criminalidade baixa cada vez mais, já nem há criminalidade, neste momento já deve ser negativa. E nós todos vemos, todos os dias nas grandes cidades, o que é que está a acontecer. Está a acontecer qualquer coisa de brutal. A partir das 6 e 7 da noite ninguém pode andar na rua. Mas não, a criminalidade baixa cada vez mais, até já está a zero. E os dados do INE, bom, Portugal é o país mais próspero do mundo. Não há outro país tão próspero como Portugal. E acham que os portugueses, que vivem todos os dias, têm que ir ao supermercado, pagar o que têm e o que não têm para conseguir manter as suas famílias, acham que os portugueses continuam a serem enganados por vocês, seus jornalegos. Mas acham mesmo? Não são. Claro que não são, deixaram de ser. Por isso é que vocês valem bola e por isso é que vocês estão a pedir e vão fechar todas as empresas de jornalismo porque não podem ganhar dinheiro porque não têm credibilidade nenhuma. São centrais de difusão de falsidades. Ou total falsidade ou meia falsidade. Não, dirige-se a pessoas que estão revoltadas com a mentira que se passa na comunicação social dita clássica. Eu também não digo e não defendo que nas redes gestas é tudo verdade, pelo contrário. Não. Há muita mentira, sim. Mas é capaz de haver mais ou menos a mesma que há nos jornais. E então se forem dados que vêm do governo, que são todos falsificados, qualquer jornalista tinha a obrigação de perceber e de fazer aquilo que o Sousa Tavares está a dizer. Prescrutar, ver, comparar, informar-se, ir às fontes, não é comer, absorver tudo quanto o Costa lhe dá. Pá, o Costa mandou do gabinete, é para dizermos isto. E a gente diz aquilo. É ipsis verbis, nem mudam o texto. A mesma notícia aparece em quatro jornais diferentes com o mesmo texto. Eles nem sequer se dão ao trabalho de fazer uma redação diferente, pá. Fazer ali uns floreados no meio. Fazer ali um parágrafozito diferente. Mas quer dizer, aquilo é tudo, tudo o que vem da Lusa e tudo o que vem do governo é ipsis verbis retratado nos vários jornais. A mesma notícia. É uma vergonha. É uma vergonha de jornalismo que nós temos. Isso não é jornalismo. Qualquer pessoa sem informação nenhuma faz isso. Recebe, faz copy-paste e põe no jornal. Isso não é jornalismo. Isso é uma vergonha. Quero aí ver confirmados os pontos de vista que já tem. Não é por acaso que o deputado do Chega, a mitad Ribeiro, diz que a comunicação social é o tumor maligno da democracia. Temor maligno da democracia neste preciso momento. Neste preciso momento. Porque não há comunicação social verdadeira. Só há comunicação social meia verdadeira e o resto é totalmente falsa. É só por isso. Eu não sei o que é que ele entende que seria democracia sem comunicação social. E João Tili diz que os malícias deveriam ficar em greve para sempre. É uma brincadeira. Não era para sempre. Era apenas durante 30 anos. Não é para sempre, por amor de Deus. Não vamos também fazer uma afirmação tão exagerada como essa. Bastava-me a mim 30 anos que é para esta gente ir toda para a reforma e virem os novos jornalistas, jovens, não formados nas madraças, nas universidades do Partido Socialista, formadas em quaisquer outras universidades, e que não viessem com a cabeça impregnada do escardoidismo que não se sabe quem é que o paga. Ao contrário dos investidores do Chega, que estão lá todos, o escardoidismo é que ninguém sabe quem é que o paga. Aquelas ONGs, milhares de ONGs, quem é que as paga? Para além do Jorge Soros. Quem mais? É que não se sabe, não se chega a saber. Portanto, esta, digamos, geração de jornalistas, ou jornalecos, como eu digo na brincadeira, tem mesmo que ir toda para a reforma. E vir uma nova geração, como digo, que não venha com o cérebro todo avariado para o lado do escardoidismo. E aí, aí talvez se possa começar a fazer jornalismo. Mas, entretanto... Pois, dava-lhe jeito. Também não é por acaso que o Chega faz a sua grande colheita eleitoral, junto das pessoas que têm menos instrução e menos informação. O que é totalmente falso, o que se vê nas sondagens, é que quem fala para os reformados quase analfabetos, quem tem a maior população de clientela dentro dessa gama, desse âmbito, é o Partido Socialista. Os principais clientes do Partido Socialista é gente para cima de 105 anos, reformados e muito pouco letrados. Ao contrário do que se passa com o Chega e com a Iniciativa Liberal, que é exatamente o contrário. Mas Sousa Tavares, pelos vistos, também é manipulador e também só diz a verdade se lhe interessar. Neste caso, interessou-lhe dizer a mentira. As redes sociais, exatamente. Porque, de facto, não há democracia sem jornalismo e não há jornalismo. Independente. Não há democracia sem jornalismo. Independente, sério e honesto. Ok? Acima de tudo, imparcial. Que não é o que temos em Portugal. Temos realmente aqui um pântano, que é exatamente o oposto ao que devia ser. Temos jornalistas a emitirem opiniões sempre, sempre contrárias ao Chega. Quem é que lhes paga? É que podiam ser árbitros, não é? Podiam ser imparciais, como lhes manda a carteira profissional. Mas não, não fazem isso. É ao contrário. Se houver 50 jornalistas, 49 estão contra o Chega e há um que encolhe os ombros. Não o defende, claro. Mas pelo menos encolhe os ombros. É mesmo fora da democracia. É por isso que quando falamos do futuro do jornalismo que está ameaçado, está ameaçado também o futuro da democracia. Não, não. O futuro deste jornalismo parcial e encomendado. O futuro deste jornalismo, que é tudo menos jornalismo, é propaganda, é manipulação. Ah, esse futuro está ameaçado, porque ninguém compra um produto marado. Eu, se quiser comprar um produto, vou gastar dinheiro, eu quero um produto de qualidade. Eu não quero um produto marado ou variado que me vai falhar e que eu vou ver que gastei o dinheiro mal gasto. Não serve para nada. É para deitar para o lixo. É o que se passa com o jornalismo. Na sua maior parte, hoje em dia. Não é totalmente. Há realmente exceções. Eu tenho encontrado algumas. Mas a esmagadora maioria dos jornalistas, justamente porque não têm, enfim, não ganham o suficiente, vendem-se ao patrão. Diz uma notícia de ontem que a maioria dos jornalistas ganha entre 700 e 1000 euros, a 1000 e 100 euros. Realmente são ordenados. Por exemplo, para quem vive em Lisboa, é completamente incomportável. Não se consegue viver. Nem uma casa se consegue alugar com esse dinheiro. Quanto mais viver. Eu percebo isso tudo. Mas isso não pode fazer com que os jornalistas ajoelhem perante o poder e façam e sejam apenas transformados nums clones, nums repetidores, não é? Num eco do Poder Central. Então para isso não. Então isso é uma prostituição. Quando ele diz que no tempo a seguir ao 25 de Abril os jornalistas se prostituíam a mando de um partido, pois é exatamente o que está a passar agora. A maior parte dos jornalistas está a acontecer a mesma coisa. Estão a prostituir-se em nome de partidos não, talvez não um partido, mas de uma corrente ideológica de esquerda, o tal chamado woke, o tal globalismo. Isso é tudo. De uma ponta à outra. E eu já passei a época em que era muito ingênuo e que achava que o Estado não devia intervir. Porque tinha... E não deve. Nem no jornalismo, nem na banca, nem nada. Se bem que na banca temos o tal problema. Se a banca vai ao fundo, ficamos todos sem dinheiro, a economia para. Mas no jornalismo é que não mesmo, porque senão temos que ir para todas as outras áreas do comércio e dos serviços. Quando as seguradoras estiverem aflitas tem que se injetar dinheiro nas seguradoras. Quando os supermercados estiverem aflitos e as sapaterias e os prontos a vestir e todo o comércio. Não pode ser. Isso é uma profissão como todas as outras. Tem que ser sustentável por si próprio. Autossustentável. Então, e temos que ser nós os portugueses a injetar dinheiro nos jornalistas que nos mentem diretamente? Não. Eu não quero injetar dinheiro nenhum numa profissão como a do jornalismo hoje em dia. A não ser que essa profissão mudasse e passasse a ser uma profissão como devia ter sido desde sempre. Que é uma profissão completamente imparcial. É isso que ele devia ser. Se é para ser imparcial, eu até nem me importo. Mas não é isso que se vê. Nós abrimos os jornais é desde o Diário do Kremlin ao Jornal do Largo do Rato a públicos todo é todo esse tipo de publicações completamente tendenciosas em que as notícias são todas a puxar para a esquerda e a combater a direita. Eu não quero pagar o jornalismo desse. Desculpem lá. Não quero e não vou. E a medo das intervenções de Estado. Hoje em dia acho que não. Continua a ter. Mas acho que a situação é de emergência. Emergência porque os jornalistas vendidos ao poder da política se deixaram realmente chegar a pontos em que têm que ajoelhar completamente para receberem uma migalha hesita que o poder lhes dá seja o poder político seja o poder econômico eles têm que estar ali de gatas é uma profissão realmente degradante hoje em dia não só pelo dinheiro que recebem mas por aquilo que têm que fazer para poder sobreviver que é realmente degradante. E quando vejo que outras entidades como por exemplo as empresas que fazem publicidade não ajudam e porque é que não ajudam porque não há retorno porque os jornais não vendem vendem cada vez menos porque ninguém vê televisão há muito mais gente a ver o TikTok ou o Instagram do que a ver televisão e as empresas são as primeiras a perceber isso então se ninguém está a ver televisão para que é que eu vou vender o meu produto eu vou pagar para pôr o meu produto numa televisão que ninguém vê prefiro pôr esse meu produto gastar o meu dinheiro e investi-lo em publicidade outras pessoas veem e então vão para as redes sociais ele explica tudo eu não só não percebo é porque ele não porque é que ele não acaba as frases fica com as frases a meio em vez de estarem concentradas na imprensa tradicionais estão muito nas redes sociais por aquilo que eu acabei de explicar não tem esse espírito de solidariedade para com a empresa era o que faltava haver solidariedade o que as empresas querem é ter o reembolso do seu investimento e isso só com vendas não é? eu publicito o meu produto no meio para ter retorno se eu não tenho retorno não há cá solidariedade para com ninguém as empresas só sobrevivem se forem rentáveis não sobrevivem por ser solidárias com ninguém uma empresa não é Santa Casa da Misericórdia e mesmo essa tem que ser rentável e neste momento não é tem lá uns 60 e tal milhões que é um buraco que ninguém sabe onde é que aquilo veio informação então outras pessoas outras entidades esperas que o poder político reaja com alterações tem que ajudar a imprensa intervindo não pode ajudar a imprensa nenhuma ponto final o poder político hoje é um poder de esquerda amanhã será de direita não pode ajudar o jornalismo porque isso é subverter completamente as regras de jogo é como pagar mais a uns juízes para poder depois ter sentenças mais favoráveis isso é completamente impossível o que o Estado tem que fazer é criar condições isso sim para que as empresas possam fazer o seu trabalho da melhor maneira como faz com todo o resto da economia agora estar a injetar dinheiro nums e outros não como por exemplo aconteceu injetou o dinheiro na polícia judiciária vá-se lá saber porquê esqueceu-se de injetar o mesmo dinheiro nas outras polícias e forças de segurança isso não pode ser porque aqui cria-se então uma uma grande alteração uma grande diferenciação e as outras atividades económicas ficavam muito prejudicadas relativamente às empresas jornalísticas que elas existem para ganhar dinheiro não é? para produzir riqueza para poderem sobreviver e pagar aos seus acionistas então se vamos dar dinheiro a este tipo de empresas as outras também querem portanto não pode ser são empresas jornalísticas aqui ninguém trabalha para o bono aqui toda a gente ganha dinheiro e os acionistas as empresas de jornalismo não é? de comunicação social o que elas querem é o lucro não têm lucro e porquê que não têm lucro? porque neste momento o que se vende é o escredoidismo que ninguém quer comprar e eles o que devem fazer é mudar de paradigma em vez de continuarem a promover um socialismo que já não existe em parte nenhuma da Europa só em Portugal e Espanha e em breve nem num nem outro o que devem fazer é dar as notícias claras independentes e sem cá manipulações do povo mas não conseguem fazer isso já tem a cabeça tão infetada com o vírus do escredoidismo que nós vemos nas televisões em qualquer debate onde aparece o Chega é tudo contra o Chega tudo da direita à esquerda é tudo contra o Chega tem aquilo na cabeça pois olha quero-vos dar uma má notícia é que o Chega é o único partido que cresce para o quádruplo em dois anos quádruplo em dois anos 48 não sei se não vamos chegar aos 49 ou até aos 50 percebem é isso que vos mata e eu vejo os jornalistas muito tristes muito revoltados porque o Chega sobe muito o que é que isso interessa ao jornalismo se o Chega sobe muito ou sobe pouco só tem que tratar esse dado e mais nada e tentar explicar os comentecos tentam explicar porque é que o Chega sobe tanto será que o povo português endoide-se o todo será que está tudo a correr bem e por isso é que eles votam no Chega não, claro que não é votam no Chega porque está tudo a correr mal e cada vez pior e os jornalistas os jornalistas não dizem a verdade dizem a mentira doram a pílula mentem ao povo dizem que estamos a crescer mais do que a Alemanha dizem que somos o país mais maravilhoso do mundo para viver quando somos o mais pobre quando todos os anos descemos um degrau pelo menos na tabela do ranking europeu não é? estamos cá em baixo acho que só temos um chip para trás nós ou malta ou o que é não, até malta já nos ultrapassou isto é uma vergonha isto é que é uma malta uma malta desgraçada é esta mas tem que acabar ajudando os poterrões no fundo eu acho que tem que perder o poder de ajudar a imprensa certamente que se eu encontro a maneira maneiras com gente séria e decente de o Estado o poder político ajudar a imprensa sem com isso interferir nos conteúdos editoriais isso é que era lindo quer dizer injeto-lhe milhões como Costa fez há três anos com a Covid toma lá 15 milhões mas olha não digas bem de mim diz até mal olha critica-me critica-me que eu não me importo e continuo-te a dar a publicidade institucional que são mais uns milhões por ano epá ó Sousa Tavares quantos anos é que você tem pá? ok quero fazer de nós parvos estamos um tipo com esta idade quero fazer de nós parvos é uma ideia boa mas também difícil não, não é uma ideia boa não, não é uma ideia boa Sandra Felgueiras lamento imenso aprecia imenso o seu trabalho mas isto é uma ideia miserável não dá para sequer imaginar que se vai manter um jornalista que faz um trabalho miserável a mentir ao povo e que nós vamos subsidiá-lo não pode ser ponto final vou concretizar a minha solidariedade pessoal para com todos os jornalistas de facto fizemos um momento muito difícil com muita precariedade no setor avançamos para o próximo tema não avançamos para o próximo tema e digo-lhe já de caras que não tenho solidariedade nenhuma da minha parte depois do que eles têm feito ou chega nos últimos 5 anos o jornalismo merece mesmo não é todos não estou a falar por exemplo até na Sandra Felgueiras e como já disse Ana Leal e outros jornalistas de investigação que essa faz o seu trabalho agora a maior parte dos jornalecos estes desgraçados dos mentígrafos pá a mentirem ao povo descaradamente conto-se comigo subverterem completamente uma frase que eu disse que era uma frase humorística que foi do tipo opa isto está de uma tal maneira que um tipo se for atropelado numa passadeira morreu com aquela tal doença que eu nem posso dizer senão cortam o vídeo na brincadeira depois levaram isso a sério não levaram eles sabiam que era brincadeira eles veem bem quando eu estou a brincar é fácil de perceber mas não não querem perceber que é para dizerem que eu estou a mentir percebem este tipo de manipulações não é olha o Ricardo Luís Pereira estava deixado não passava aí mentígrafo nenhum ele está sempre na brincadeira na ironia não é mas para ele pode que ele é de esquerda para quem for direita é que não pode meus caros esqueçam lá isso nós eu tenho a certeza que vou lutar contra isso não sei até qual é a opinião do meu partido mas eu acho escabroso que o Estado agora volta a meter milhões na comunicação social que já neste momento faz tudo quanto o Estado quer só que mesmo assim vai a falência vai acontecer como a TAP nós não temos lá 3,2 mil milhões de euros o ano passado para o ano já vai dar prejuízo meus caros não se preocupem já vamos ter que meter lá mais uns milhares de milhões isto não é vida o povo português não pode andar aqui a ser massacrado para manter TAPs e tapinhas e para manter comunicações sociais e comunicações sociaisinhas isto é uma vergonha quando ainda por cima o jornalismo é a vergonha que é em Portugal portanto eu voto contra e aí a vergonha é a vergonha